DJ DM, áudio produtio Vai pronto, isso é o DJ DM Tem em mim na produção, vai solta aqui a pressão Bota no paredão aí pra tu ver como é que é o negócio Agora não, é show Vinhero me perguntar se ela gosta de sentar Vinhero me perguntar se ela gosta de sentar Vinhero me perguntar se ela gosta de sentar Tá rolando comentário que ela senta e experimenta Tá rolando comentário que ela senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Esfrega, 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 esfrega Vai passar em minha peça, vai passar em minha peça Esfrega, 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 esfrega Vai passar em minha peça, vai passar em minha peça Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco o argumento em uma transa violenta Bota no paredão, no talo, só no talo Mas pronto agora, esquece DJ DM na produção, solta que é pressão É show! Vinhero me perguntar se ela gosta de sentar 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 Tá rolando comentário que ela senta e experimenta Tá rolando comentário que ela senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco o argumento em uma foda violenta É pouco o argumento em uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco o argumento em uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Esfrega, 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 esfrega Vai passar em minha pés Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma fuda violenta Mas isso é DJTM Chama na pressão Vai, pronto Vai, vai, vai Show DJ DM